Alon Salles do Forró de Caranova. Alô, sovinha do meu Brasil! Eu tô chegando, Alon Salles do Forró, voz da Bahia! Vilmar Ferreira, divulgações. O Podência do Tocantins. Tome, 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 to Tome novinha salapada de forró Tome novinha salapada de forró Tome, 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 tome Tome novinha só não pode dançar só É pra dançar, se esfregar, pra dançar bem coladinho Dançar, se esfregar, no salão no escurinho É pra dançar, se esfregar, pra dançar bem coladinho Dançar, se esfregar, no salão no escurinho Aqui não tem sofrença, aqui animação Nós fazemos levantar a poeira do chão Aqui não tem sofrença, aqui animação Nós fazemos levantar a poeira do chão Tome, 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 tome novinha essa lapada de forró Tome, 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 tome novinha essa lapada de forró Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Vem me arraiar, minha gata, vem, vem Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Aô, tri! Ela fazendo amor dentro de um avan Mostraram o vídeo dela lá no Instagram Ela fazendo amor dentro de um avan Mostraram o vídeo dela lá no Instagram É tudo pura, é tudo pura Quando chega na balada fica toda sonhadinha Com um dedinho na boca, cara de safadinha Quando chega na balada fica toda sonhadinha Descendo até o chão, pedindo sarradinha É tudo pura, tudo pura É tudo pura, é tudo pura É tudo pura, é tudo pura É tudo pura, é tudo pura É tudo pura Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Ela fazendo amor dentro de um avan Mostraram o vídeo dela lá no Instagram Ela fazendo amor dentro de um avan Mostraram o vídeo dela lá no Instagram É tudo pura, é tudo pura Quando chega na balada fica toda sonhadinha Com um dedinho na boca, cara de safadinha Quando chega na balada fica toda sonhadinha Descendo até o chão, pedindo sarradinha É tudo pura, é tudo pura É tudo pura, é tudo pura Eu disse é tudo pura É tudo pura Eu disse é tudo pura E tudo forró Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Ela fazendo amor dentro de um avan, postaram o vídeo dela lá no Instagram Ela fazendo amor dentro de um avan, postaram o vídeo dela lá no Instagram É tudo pura, tudo pura, tudo pura Quando eu andava de bicicletinha, ai danadinha, ai danadinha Agora que eu tô escolhendo, você tá na minha, ai danadinha, ai danadinha Quando eu andava de bicicletinha, ai danadinha, ai danadinha Agora que eu tô escolhendo, você tá na minha, ai danadinha, ai danadinha Agora que eu tô cheio de mulher, agora que eu tô escolhendo, você quer Agora que eu tô cheio de mulher, agora que eu tô escolhendo, você quer Vou namorar pra quê? Quer namorar pra quê? Se eu gosto de farrear, eu quero é ficar Eu quero é ficar Agora que eu tô escolhendo, você quer me namorar Eu quero é ficar Eu quero é ficar É namorar pra quê? Se eu gosto de farrear, eu quero é ficar Eu quero é ficar Agora que eu tô escolhendo, você quer me namorar Eu quero é ficar Eu quero é ficar Vilmar Ferreira, divulgações, oponência do Tocantins Quando eu andava de bicicletinha, ai danadinha, ai danadinha Agora que eu tô escolhendo, você tá na minha, ai danadinha, ai danadinha Quando eu andava de bicicletinha, ai danadinha, ai danadinha Agora que eu tô escolhendo, você tá na minha, ai danadinha, ai danadinha Agora que eu tô cheio de mulher, agora que eu tô escolhendo, você quer Quer namorar pra quê? Quer namorar pra quê? Se eu gosto de farrear, eu quero é ficar Eu quero é ficar Agora que eu tô escolhendo, você quer me namorar Eu quero é ficar Eu quero é ficar Quer namorar pra quê? Se eu gosto de farrear, eu quero é ficar Eu quero replicar, agora que eu tô escolhendo, você quer me namorar Eu quero replicar, eu quero replicar Filmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Alonçales do Forró de Caranova Adrien, venha se apaixonar com Alonçales do Forró Voz da Bahia Esse coração de pedra vira de algodão E o seu orgulho te joga no chão No momento que você me disse adeus Você se jogou numa ar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Nesse hora Olha ela aí Me olhou, perguntou se ainda gosta Querendo rascar o papel do divórcio Chorando e implorando Meu amor de volta Você se jogou no chão Você se jogou numa ar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Nesse hora Nesse hora Nesse hora Olha ela aí Me olhou, perguntou se ainda gosta Querendo rascar o papel do divórcio Chorando e implorando Meu amor de volta Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Nesse hora Olha ela aí Me olhou, perguntou se ainda gosta Querendo rascar o papel do divórcio Chorando e implorando Meu amor de volta Alonçales do forró de cara nova A outra hein Essa é especial Meu patrão DR Produções Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forra beijando Hoje mato meu desejo Então me mato desejo dela E toda noite foi assim Ela gruda de mim Forra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forra beijando Toda noite foi assim Ela gruda de mim Forra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forra beijando Hoje mato meu desejo Então me mato desejo dela E toda noite foi assim Ela gruda de mim Forra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forra beijando Toda noite foi assim Ela gruda de mim Forra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forra beijando E toda noite foi assim Ela gruda de mim Forra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forra beijando E toda noite foi assim Ela gruda de mim Forra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forra beijando Alonçales do forró De cara nova Fala comigo bebê Se é Alonçales do forró Voz da Bahia Vamos se apaixonar Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Até deito Com outra pessoa Pra te esquecer Mais duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pisar uma pessoa certa E fazer amor Com a errada Oh minha delicinha Volta pra vida minha Oh minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Só você que tinha 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 Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volto pra vida minha Oh, minha delicinha Volto pra vida minha Aquela mês, fidinha Só você que tinha 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 Oh, minha delicinha Volto pra vida minha Oh, minha delicinha Volto pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é pura Tô de rolê com a prostituta Ai que gata, ai que pura Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Onde eu chego, não tem jeito, a massa paga pau Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Eu banco mesmo, a figura no jeito Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, a figura no jeito Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, a figura no jeito Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Tô gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é pura Tô de rolê com a prostituta Ai que gata, ai que pura Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é pura Tô de rolê com a prostituta Ai que gata, ai que pura Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Onde eu chego, não tem jeito, a massa paga pau Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Eu banco mesmo, a figura no jeito Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, a figura no jeito Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu tô gostando de uma prostituta Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é pura Tô de rolê com a prostituta Ai que gata, ai que pura Tô de rolê com a prostituta Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Oh, 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 eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Oh, 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 eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sai que eu não valo em nada Sei que hoje já rola briga Quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela Chamo ela de bezinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Oh, 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 eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Oh, 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 eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sai que eu não valo em nada Sai que hoje já rola briga Quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela Chamo ela de bezinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Oh, 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 eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Oh, 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 eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Oh, 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 eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Oh, 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 eu vou fazer amor com ela Alô, oh, 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 eu vou fazer amor com ela Salve o Forró Voz da Bahia Vem comigo! E quando eu passo em frente a sua casa Ela me olha com carinha de safada E quando eu passo em frente a sua casa Ela me olha com carinha de safada Essa menina quer ficar comigo Já me disseram que ela é um perigo Essa menina quer ficar comigo Já me disseram que ela é um perigo Ela é a mãe da Samara Ela é a mãe da Samara É a Mari Descarada Ela é a mãe da Samara Ela é a mãe da Samara Ela é a mãe da Samara É a Mari Descarada E pra cantar comigo E quando eu passo de frente a sua casa Ela me olha com carinha de safada E quando eu passo de frente a sua casa Ela me olha com carinha de safada Essa menina quer ficar comigo Já me disseram que ela é um perigo Essa menina quer ficar comigo Já me disseram que ela é um perigo Ela é a mãe da Samara Ela é a mãe da Samara Ela é a mãe da Samara É a Mari Descarada Ela é a mãe da Samara Ela é a mãe da Samara Ela é a mãe da Samara É a Mari Descarada Ela é a mãe da Samara Ela é a mãe da Samara Ela é a mãe da Samara É amada e descarada Valeu meus parceiros do Bunda Sertanejo Obrigado pela participação Tamo junto e misturado meu parceiro Ela é a mãe da Samara Ela é a mãe da Samara Ela é a mãe da Samara É amada e descarada Ela é a mãe da Samara Ela é a mãe da Samara Ela é a mãe da Samara É amada e descarada E tu me forró A gente tinha combinado Dava tudo errado que não dava mais Marcamos o ponto final e o final é sempre igual me faz voltar atrás Em perfume no seu corpo Um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar Como é que eu largo dela? A gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido Como se fosse o último pedido A gente fez amor A gente fez amor Era pra terminar quem vai Era pra terminar quem diz que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido Alô Sales no forró de cara nova Amor, coração apaixonado Vem tomar cachaça comigo Ela é fona pra saber da minha dor Ela é fona pra saber como eu estou Ela é fona que eu estou apaixonado Ela é fona que eu estou tão marcoado Mas se você não ligar pra mim Sou eu quem não ligo pra você Eu já sei a que horas que você está em casa Ou às seis da tarde Ou então de madrugada Dez unidades do meu cartão Nove é pra te atender E um é pra te dizer sim ou não Dez unidades do meu cartão Nove é pra te atender E um é pra te dizer sim ou não Dez unidades do meu cartão Mas se você não ligar pra mim Sou eu quem não ligo pra você Eu já sei a que horas que você está em casa Ou às seis da tarde Ou às seis da tarde Ou então de madrugada Dez unidades do meu cartão Nove é pra te atender Nove é pra te atender E um é pra te dizer sim ou não Dez unidades do meu cartão Nove é pra te atender E um é pra te dizer sim ou não Dez unidades do meu cartão Dez unidades do meu cartão Nove é pra te atender E um é pra te dizer sim ou não Dez unidades do meu cartão Nove é pra te atender E um é pra te dizer sim ou não Dez unidades do meu cartão E essa é especial A minha mãe está no fundo do meu coração Dez unidades do meu cartão E um é pra te dizer sim ou não Dez unidades do meu cartão Obrigado. 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 Obrigado.